Música Sim, o Bom Canal sou eu. É você. Não tem outra coisa pra definir. Mas eu vou não imitar eles mesmo assim, porque eu sei fazer, yes. Mônica baixinha, gul do chá, tem tuça. Faço caretas quando eu imito e faço rosa. Então, youtuber, eu acho que diferente dos atores e atrizes que a gente vê, ele é uma pessoa, a gente vê como uma pessoa real. Bom, gente, hoje eu vou dar aqui a minha opinião sobre esse pó mais famoso do mundo. Porque você não tem noção de um tanto de gente que usa esse pó. Ai, aquela menina parece uma amiga. Ela é sincera, ela fala, ela responde. Até tem gente que fala assim, nossa, você me respondeu. Eu fico tipo, não sou uma pessoa normal, sabe? Eu respondo, óbvio. E eu nem tem tantas pessoas assim, por que eu não poderia responder? É empatia e é saber que eu posso ter uma intimidade com quem tá me ouvindo, né? Eu posso ter uma fala que eu sei que vai atingir diretamente alguém. Diferente de um texto que às vezes é mais frio, é mais distante, né? E um vídeo não, um vídeo você... Tem muitas pessoas que têm essa sensação de, nossa, eu sou sua amiga. Mas o pós-câncer, quem é que te conta do pós-câncer? A verdade é que é assim, ó, deixa eu te falar. Esse vai ser um dos meus vídeos mais sinceros sobre o câncer. O game hoje em dia movimenta milhões, né, cara? Qualquer área, as indústrias, tá mudando o país todo mundo. Eu acho que as pessoas procuram o game às vezes, até com os problemas, tipo, social, a vida social, passa. E às vezes acaba piorando, mas eu acho que a maioria faz bem. A maioria, tipo, consegue achar um cantinho dela. E nos games você cria amizades, você cria um meio social ali online e tudo mais. Você cria os amigos que, tipo, não vão fazer bullying com você, não vão te julgar. E você cria a sua vidinha ali dentro, né? Claro que tudo em excesso faz mal, mas eu acho que controlado faz bem. Em games a gente procura um refúgio, um cantinho nosso. Hoje aqui novamente é a Intel e B com uma novidade, que, mano, o jogo vai mudar tanto, mas tanto. Você vai ter uma surpresa muito boa com a atualização chegar aí finalmente. O fenômeno se auto-explica, né? A gente pode acessar qualquer coisa, qualquer horário, e todos têm a mesma capacidade. É democrático. Todos têm a mesma voz, a mesma capacidade de postar a mesma coisa. Hoje em dia não tá tanto assim. Não vamos entrar em polêmicas da própria plataforma que a gente tá experienciando. Os nichos, a gente sempre acaba indo pros nossos próprios nichos dentro da internet, né? Não é igual a TV, por exemplo. A TV é aquilo, é aquilo, e a gente não consegue se conectar. É muito difícil. Oi! Sou a Vi! E aí, galera! Beleza? Aqui é Visa 10. Fala, galera! Se compartilha esse berra, e, mano, caramba, quanto tempo que eu não gravo vídeo pro canal, o que tá acontecendo com o Telibê? Fala, minha careca bonita e cabeluda maravilhosa. Tudo bem com vocês? Fala, galerinha do YouTube. Tudo bom com vocês? 1,9 bilhão de usuários por mês. Essa é a quantidade de pessoas que o YouTube reúne ao redor do mundo, de acordo com dados divulgados pela própria plataforma no ano passado. Já no Brasil, 140 milhões de pessoas estão em redes sociais. Isso representa cerca de 66% de toda a população. E adivinha qual é a rede social preferida do brasileiro? O YouTube. E em Jacareí não é muito diferente. É por isso que, na colaboração de hoje, a gente vai conhecer alguns dos youtubers mais influentes de toda a cidade e região. Eu acredito que sejam inúmeras variáveis pra isso. A primeira, eu acredito que é a função tecnológica mesmo, ou seja, a facilidade pra produção do material audiovisual. Um outro ponto, eu acho que é uma relação de empatia. de se ver no vídeo, ou de se identificar com o outro, também pelo vídeo. E terceiro, que eu acho que é uma relação de todo o material do YouTube, ele ter um certo tempo e uma estrutura de linguagem muito compatível com a linguagem dessa geração que consome. Ou seja, Z, ou mesmo o finalzinho do que dizem geração Y, também é consumidora em algum momento do material do YouTube. Então, assim, é possível utilizar as redes sociais, o YouTube é uma rede social, né? Como uma ferramenta de crescimento pessoal, ou seja, uma ferramenta, por exemplo, que pode melhorar muito os nossos modelos de educação? Sim, é possível. A questão é como usar. Sempre na ideia de que, tipo assim, uma ferramenta, ela não apresenta nela mesma a ideia de bom ou ruim, de certo ou errado. Ela só é uma ferramenta. O que a gente faz com aquilo, que de certa forma vai ditar a diferença do resultado. Eu comecei meu canal no YouTube, na verdade, em 2006. Só que eu era muito nova, eu tinha 15 anos na época e o pessoal achou meio perigoso eu estar lá. Então, no ano seguinte eu já consegui fazer o meu canal, que eu tô até hoje atualizando. Eu comecei meu canal no YouTube em 2015. Foi o ano que eu decidi que eu queria mesmo ter o canal. Eu já tinha criado outras vezes, mas apaguei. Só que em 2015 eu realmente quis criar mesmo. Depois de alguns meses eu comecei a focar nisso mesmo, postar vídeo todo dia, comecei a sentir o gosto pela coisa. E aí eu vi que era um hobby e já podia virar um trabalho, né? Comecei a investir em um tempo mais, começou a entrar um trocadinho de nada assim. Aí já comecei a melhorar o celular e evoluir já. Então, eu comecei o canal em meados de 2015. E na verdade não foi intencional, né? Ah, vou começar um canal e também não tava nessa onda agora de que todo mundo acaba obrigatoriamente criando um canal, né? Quem quer se comunicar. Foi durante o tratamento mesmo. Então, eu já tava no segundo ano de tratamento contra o câncer. E eu tava num período de isolamento, onde eu precisava ficar dentro de casa. Então, assim, vamos dizer que o meu ciclo de convivência tava muito pequeno. Então, era eu com a minha família, com os meus amigos mais próximos e eu tinha essa necessidade de me comunicar, né? Olá, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Careca Bonita. Se você não está careca, nem fazendo tratamento contra o câncer, eu ainda insisto. Continue assistindo esse vídeo, porque você precisa saber como evitar o câncer coloretal. Número 1. Eu sou dubladora. E meus olhos brilham toda vez que eu falo sobre isso. Eu sou incapaz de arrotar. Sério, eu já tenho. Fih, você é menino ou menina? Tomei coragem, vim aqui pra falar que finalmente enviamos a atualização do TLB na Play Store. E o jogo estará saindo nas próximas horas. A atualização! E aí, tinha um ponto de ônibus, aí eu tirei foto no ponto de ônibus e o resultado ficou esse. Gente, eu amei muito essa foto. Eu enxergo isso como uma coisa fantástica. Essa abertura, eu nas redes, eu acho isso fantástico. E ao mesmo tempo, é amedrontador. Por quê? Porque se a gente tem esse espaço, se a gente tem essa abertura, é óbvio que é um momento em que todos podem falar. O problema não é poder falar. O problema é o que falar, né? Isso aí é complicado. Quanto mais você cresce, mais difícil fica dar atenção pra todo mundo. E aí, quanto mais você cresce, você fica mais desumilde na visão deles, entendeu? Aí, tipo, no começo eu respondi a todo mundo com prazer e tal, mal brother. Aí, hoje você vê mensagem no Instagram lá, sou teu fã. Aí você não vê, né? Você passa despercebido, é muita mensagem, né? Daqui a pouco passa um minuto. Menos descritos, seu lixo, desumilde. Não fala mais comigo, não. Aí tu fala, nossa, mas eu nem tive tempo de responder. E daí começaram a vir os comentários, principalmente de quem estava em tratamento. Então, eu comecei a ver que o intuito do meu vídeo estava atingindo as pessoas que eu pensei desde o início, né? Então, eu queria tornar a caminhada de outras pessoas mais leve também. Eu acho legal, porque a internet é pra isso, né? A internet é pra juntar as pessoas. Não adianta fazer um negócio, eu quero ser famoso pra depois ignorar todo mundo. Isso não faz nem sentido. Eu quero conversar mesmo. Eu quero falar com o pessoal. Eu quero chegar e ter um monte de gente. Uhul! Não conseguir responder de tanta gente perguntando. É lógico que isso é ruim, né? Não conseguir responder as pessoas. Eu quero responder todo mundo, mas ficar doida pra responder, você vai achar legal. Um dos personagens mais divertidos que eu fiz na vida inteira... Vou mostrar aí na tela! Papai, cansou de dormir? Deixa comigo, querida. Eu cuido disso. De jeito nenhum, cara. Vai deixar eu terminar a minha luta. Bem, eu fui ele ali, de Wakfu. Acho que foi uma das personagens que eu mais me diverti fazendo. Eu saía suando do estúdio. Era doido, véi. Doido, véi. E mais um menino que eu fiz na dublagem. Jack, de Alexa e Katie. E se eu for com vocês e não contar pra ninguém? E se eu não te estrangular e você não contar pra ninguém? A mamãe disse que você não pode mais me estrangular. Quando eu começo o vídeo falando sobre certos assuntos, eu pesquiso bastante pra ver se tem uma quantidade muito grande sobre aquele produto ou sobre aquele tema que eu vou falar. A gente sabe que hoje em dia, a maioria das pessoas, tudo que você pesquisa na internet tem, né? Então, eu sempre tento colocar um nome diferente ou falar de uma forma diferente, dar uma opinião mais sincera, mostrar na prática como que é. Ah, sempre é um desafio, né? Toda vez que você vai fazer alguma coisa, você tem que dar uma pesquisada, o que você vai falar, escrever um roteiro. Às vezes eu não escrevo roteiro, às vezes eu ligo a câmera e só falo. Mas é um desafio. Você achar conteúdo todo dia, de forma criativa, e não é só ter ideia, né? Entre ter a ideia, colocar no papel e produzir um vídeo, leva tempo, tem trabalho. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas acham que é só ligar a câmera e pronto, final. E não é. Existe, quando a gente faz com responsabilidade, tem todo um percurso. Cara, eu acho que o maior desafio hoje em dia é se manter em alta, velho. Que você cresceu tal, putz, legal, tem poucos. Mas se mantém lá pra você ver. Tá todo mundo vindo todo dia um pouco melhor que você, evoluindo e você... O YouTube já não tá ajudando muito, já tá nivelando já, cada dia já diminuindo poucas views. Tem muita turma reclamando, inclusive, né? Atualmente, quem tá chegando pros inscritos e tal, as notificações. E se manter em alta com novidades todos os dias. Ainda mais gamer, que é vídeo diário, né? Não é semanal nem nada. Então, se manter em alta, se manter em foco, que é o grande desafio nosso aí. Instagram é o fluxo, mano. E, cara, muito pesado. Vocês não têm noção do que a gente tá vindo por aí. É surreal. Por exemplo, tá vindo por aí dublagem no TLB para as cutscenes. Sim, estamos trabalhando em dublagem, mexendo na boca dos personagens, já. A maior história do TLB e do Last Land, cara. No caso do Last Land, será um jogo só na terceira pessoa aqui, com mais jogos estratégicos, de missões e tudo mais. E, claro, meu sonho pessoal que tem que vir pra gente, que é o Inside Soccer, mano. Meu sonho, velho. Como essa geração tem algo muito mais fácil, muito mais de rápido contato, tem informação em todo lugar que você olha, você tem um processo de informação, tanto produzindo quanto recebendo, então, às vezes, se perde nesse processo de identificar a verdade. Por isso até as características de fake news hoje. Ou seja, a gente tem um processo de apuração muito deficitário dessa nova geração. Se a gente para pra pensar, na infância e no começo da adolescência, a gente vai buscar sempre formadores de opinião como figuras de autoridade. Vamos pensar a criança. A opinião dos pais, sobretudo, é extremamente importante. Depois, a opinião da professora passa a ser extremamente importante. Depois, os seus amigos, aqueles amigos mais influentes. O que a gente está dizendo é que a gente atribui autoridade a algumas pessoas que têm uma certa relevância e que isso faz com que elas se tornem formadoras de opinião. Ou seja, elas conseguem influenciar pessoas. Isso não é um processo novo. Todo mundo que assistiu Simpsons em algum momento viu o Homer colocando o Bart e a Lisa para serem criados na frente da televisão. Então, o que a gente vê acontecendo hoje na internet já acontecia aí nos anos 80, nos anos 90 com a televisão. O problema, o que eu vejo necessariamente como um problema hoje é que, assim, pessoas que, de certa forma, não têm um crivo do que tipo de informação elas estão passando estão se tornando formadores de opinião principalmente para crianças e adolescentes. Sim, a gente influencia muito comportamentos influencia tendências, estéticas, tudo isso. Então, tem que tomar um cuidado violento com o que fala e com o que faz. Inclusive, eu fui num evento no Rio de Sigias Game XP estava com muitos youtubers lá tirando foto e tal e algumas mães vinham com o filho tirar foto e falam Olha só, hein! Meu filho fica o dia inteiro com você olha o que você fala para ele! Então, tem uma... Você fica, não, mãe, calma. Então, agora... Inclusive, o próprio YouTube também está tomando cuidado com o Family Friend, né? Está bem alto isso agora. Então, a gente... Principalmente os palavrões. A gente já está cortando, já evitando os palavrões ficar de boa, não falar muita bobagem só... A gameplay é mais tranquila, né? O YouTube está nivelando bem baixo já o nível que a gente pode atuar com as crianças mesmo. Não é só ligar a câmera. Apesar de parecer que é só ligar a câmera, não é. Porque a partir do momento que você coloca um vídeo na rede ele pode atingir qualquer pessoa, qualquer faixa etária. Então, é por isso que eu vejo a responsabilidade de produzir o conteúdo que eu produzo da forma que eu produzo. Então, sabendo que é um conteúdo específico e com o público que está numa situação delicada eu procuro passar a melhor informação do melhor jeito possível. Agora, a criança cresce e não ganha mais uma boneca não ganha mais um brinquedo já ganha um celular. Tum! E aí, eu acho que eu até me preocupo com os seus filhos como que vai ser, entendeu? Tu vai dar uma boneca para ele vai aceitar, moleque. Todo mundo no celular na mão eu já fico um pouco preocupado com isso querendo ou não é meu trabalho mas eu não tenho noção do período que está falhando às vezes a geração nova está mudando bastante e sempre ter ligado se está ontem mais aquela amizade na rua agora tudo é virtual, né? Como eu falei, é um refúgio, faz bem mas a vez tem que tomar cuidado eu fico preocupado nada em excesso é bom ainda mais perdendo um foco no toque, o abraço, a pessoa em si, entendeu? Eu e você, quando a gente escuta uma coisa absurda num canal do YouTube a gente sabe reconhecer que isso é absurdo porque a nossa história de vida nos mostrou que esse tipo de raciocínio é danoso que esse tipo de raciocínio incita a ódio mas quando uma criança vê isso ou quando um adolescente vê isso ele ainda não tem essa ideia ele está formando a ideia de certo e errado agora então isso tem uma influência que pode ser muito negativa como também pode ser muito positiva então assim, eu faço um pouquinho a meia culpa eu acho que em alguns momentos nós que temos o domínio que temos o conhecimento sobre diversos assuntos por exemplo, um médico um fisioterapeuta um advogado que possuem, que detêm o conhecimento sobre um assunto eles poderiam estar na rede falando porque eles têm o domínio da informação só que muitas vezes esse público não tem a empatia quase que uma teoria do Marshall McLuhan que é uma extensão do corpo mesmo para eles, esses suportes tecnológicos fazem parte do corpo como para mim o óculos faz parte do meu corpo o celular ou outra forma de mídia online para eles já é algo comum esse conflito de consumir demasiadamente a internet ficar ali o tempo todo conectada mas ao mesmo tempo eu preciso porque eu sou aquela pessoa que produz conteúdo é um conflito que eu vivo mas assim, eu cheguei a um ponto de perceber que eu preciso me colocar limites uma vez já fiquei até em choque assim, que eu estava viajando com a família e eu estava o tempo todo no celular e tal acompanhando e pá eu parei assim uma hora eu falei, nossa, estou ficando que nem aqueles empresários dos filmes lá que a mulher está chamando para cuidar dos filhos ele está lá, calma amor, calma vai perdendo a família aí eu fiquei meio assustada até desliguei assim eu falei, vou focar aqui na viagem e tudo mais porque foi como eu falei tudo em excesso faz mal tudo tem lado bom e positivo mas tudo em excesso você não pode ficar o tempo todo jogando o tempo todo conectado o tempo todo você tem que dividir as coisas certinhas e saber de ter o bem e o mal certinho então eu tomo cuidado com isso eu já fico muito tempo no celular já acorda a primeira coisa que eu olho celular já não sei se você também é assim a primeira coisa que você faz já olhar o celular é, depois você vai escavar o dente e tal, aí você come celular, tudo mais eu já me desconecto completamente do mundo quando eu estou na caixinha quando eu estou dublando porque eu não posso me conectar de jeito nenhum porque qualquer interferência vai dar interferência no produto final e eu prezo muito pela qualidade do que eu faço então eu já me desconecto já tenho um tempo no dia sempre que eu desconecto senão eu fico não tem problema eu acho que assim hoje em dia a internet está tão pessoal ela está chegando tanto nas pessoas que o que você faz online é o que você faria offline então não tem diferença pra mim às vezes eu fico caramba, eu estou mexendo muito tempo no celular porque às vezes eu me pego pesquisando muito eu fico pesquisando muito ah, eu acho que esse tema vai ser legal abordar eu acho legal que eu poderia testar isso e fora que eu além de ser um hobby pra mim ser digital influencer, youtuber, gravar eu trabalho com isso na vida real também essa é a minha profissão então eu sempre tento pausar e falar cara, hoje não dá eu quero descansar um pouco eu coloco um filme ou eu fico com meu namorado com meus amigos eu tento dar uma descansada mesmo aí quando eu ver eu não estou mexendo no celular só que é muita informação às vezes a gente pega a gente está já mexendo no celular sem pensar, né? mas eu tento limitar muito porque eu sei que isso é um dos maiores problemas de hoje em dia inclusive vou mostrar pra vocês agora como que eu passo como que fica e tudo mais e gente, eu vou aplicar o pó tá? eu sempre ponho aqui ai misericórdia milhões de dólares então a mensagem ela é muito poderosa a ponto de você induzir uma pessoa a melhorar o estilo de vida dela ou você intensificar um estado crítico que ela está vivendo né? no entanto que não é à toa que tem muitas pessoas que passam por depressão crise de ansiedade, né? e não digo muitas pessoas a ponto de eu me isentar disso eu também vivo isso, né? a ponto de ter que tomar cuidado com o que eu estou consumindo que como eu preciso produzir eu tenho que consumir um pouco mais do que as outras pessoas então eu tenho que estar o tempo todo vigilante em relação ao que eu consumo sim, eu acho bom eu acho tanto bom quanto eu acho perigoso é uma faca de dois gumes porque isso também radicalizou muito as pessoas do jeito que elas estão polarizou muito mas na essência é algo bom porque a gente não estava acostumado com isso a gente estava acostumado sempre a um discurso principalmente aqui no Brasil com monopólios a gente está acostumado sempre a um discurso só o que vem da grande mídia o que vem da TV aberta agora não agora a gente tem a capacidade de procurar qualquer discurso a gente tem que aprender a filtrar esses discursos então que momento o que a gente posta o conteúdo que é produzido interfere na vida de alguém e que tipo de interferência isso vai ter eu acho que toda vez que a gente for publicar alguma coisa na rede isso tem que estar muito claro para a gente ou seja, para quem é produtor de conteúdo o problema não está na internet o problema não está na ferramenta a questão é como a gente lida com essa ferramenta e a partir do momento que a gente entende que a gente pode lidar da melhor forma transformando realidades transformando áreas da sociedade isso sempre vai ser bom porque é um avanço eu também não acho certo crianças serem indiscriminadamente acessarem a internet eu acho que como estar andando na rua uma criança tem que ser acompanhada pelos pais então os pais tem que primeiro consumir o conteúdo que a criança consome ou consumir junto e explicar para as crianças não ter medo não ter tabu explicar para as crianças o que elas estão vendo isso vale para o conteúdo mais infantil até o conteúdo que talvez elas possam ver e fazer esse controle fazer esse filtro para a criançada e crivo é diferente de censura o crivo no sentido de assim poxa, será que isso é legal para essa faixa etária? não pode ser tão livre porque se é totalmente desregrado a gente vê coisas como lives no Facebook de alguém entrando numa mesquita e matando todo mundo então assim liberdade de expressão é essencial mas a responsabilização do que se diz também é e hoje eu vejo que na internet a gente tem uma dificuldade ainda de legislar sobre isso porque a vida ela é dura para todo mundo todas as pessoas vão ter dificuldades mas quando você observa a vida do outro sempre por esse prisma das redes sociais você nunca está vendo isso você sempre tem a impressão de que a vida de todo mundo está legal para caramba só a sua que não está indo para frente então isso é muito difícil é muito difícil você ter autoestima num mundo onde está todo mundo bem só você que não aí você começa a simular isso também do tipo você pega uma roupa bonita num provador de uma loja e tira foto dentro do provador para parecer que tipo assim que você está legal que você está bem que você tem sucesso mas no final das contas depois a roupa fica lá e você sai de lá com aquele sentimento do tipo putz é isso eu sou uma farsa então é muito difícil ter autoestima nesse mundo extremamente competitivo e onde essa competição na grande maioria das vezes é injusta ou porque a pessoa está simulando bem algo que ela não é ou porque ela teve milhões de condições na vida dela que você não teve então é difícil a gente se comparar e quando a gente fala essa questão até da autoestima tem muitas pessoas no youtube produzindo conteúdo e esse padrão de beleza ele existe ali dentro muito forte assim como existiu e existe na televisão ou toda essa área que envolve a comunicação e imagem mas pra mim o maior desafio foi esse porque eu tive que eu já estava passando por um processo que me despia de toda a autoestima nesse quesito de padrão de beleza então eu estava enfrentando quem eu era e era um eu que eu nunca tinha visto sem cabelo sem cílios com mancha com olheiras aí sim que eu vou amarrar arruma o lenço pra esconder o nozinho e pronto tá feito esse é o modelo mais básico que a gente tem de turbante esse efeito degradê do lenço que é muito legal é o que deixa o mais bonito ainda e pronto e aí gostaram? eu acredito que o YouTube hoje pra essa nova geração é um espaço realmente dialógico mas que ele precisa ser trabalhado com uma questão ética e responsável ou seja o suporte é o nosso facilitador mas o conteúdo ainda precisa ser trabalhado de uma forma que eu diria no equilíbrio pra que aí sim é que a gente consiga dialogar conversar com o outro e respeitar sim na prática os nossos discursos da diversidade eu acho muito positivo porque na internet você consegue aprimorar muito mais seus conhecimentos não só por esse lado de diversão mas de você buscar mais conteúdo aquele conteúdo recente na TV como eu falei na TV a gente é muito parado as pessoas não gostam disso as pessoas gostam mais de atualização consumir e é muito bom porque na rede social não só na rede social nas mídias mesmo a gente gosta de se conectar com o nosso próprio nicho então a gente gosta de parece que a gente está procurando assuntos que a gente goste parece que todo mundo está falando a mesma língua a gente se encontra a gente se sente bem em conhecer pessoas de outros lugares e conteúdos que a gente não tem aqui não tem na TV em sua teoria o YouTube é democrático todos têm a mesma voz todos têm o mesmo espaço não é porque eu tenho mais dinheiro que você que eu tenho mais espaço que você se você tem um conteúdo bom não tem muito recurso para fazer mas você produz um conteúdo bom as pessoas vão te assistir com a mesma com a mesma intensidade com a mesma periodicidade com a mesma coisa tudo igual a um canal grande de TV que tem todos os equipamentos e tudo isso mas eu acho que vai existir outras plataformas de forma diferente para ser divulgadas então é um mundo assim que a gente não consegue nem imaginar eu vou continuar sendo comunicadora isso eu tenho certeza então eu vou continuar exercendo esse papel que eu descobri na sociedade como trazer comunicação trazer informação agora os meios eles vão sendo transformados então às vezes surge uma plataforma nova que é muito mais eficaz e esteja inserida em muito mais realidades eu vou ter que migrar né assim como qualquer outra profissão mas agora é mais importante ainda saber que os vídeos continuam ajudando vocês tá bom? um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau deixa o likezão acompanha o canal acompanha o Instagram que estamos voltando com todo o fio é dói fique com Deus então é isso aí até semana que vem e se não tiver nenhum problema tem vídeo novo no domingo um grande beijo gente espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau tchau